As informações esportivas, bate-papo, entrevistas, agora show de bola. Tudo sobre o futebol. É isso mesmo, pessoal. Esse é um novo espaço criado pelo Jornal de Itupéva. Mas voltando ao assunto, o governato amador de futebol da cidade chegou ao fim. A finalíssima aconteceu no último domingo, no Centro de Lazer do Trabalhador, quando se enfrentaram Bahia e Monte Serrat. O placar final do jogo foi 2x1, resultado que garantiu ao Monte Serrat o título de campeão de futebol amador, primeira divisão de Itupéva 2009. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?